Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero mostrar para vocês esse trevo enorme que nasceu aqui no vaso da minha mãe, esse vaso aqui é um pé de uva, como vocês podem ver aqui as folhinhas é um pé de uva e dentro desse vaso nasceu esses trevos, sozinho, ela não plantou não, gente ele é enorme, eu peguei aqui o metro e eu vou estar mostrando para vocês, espera aí, deixa eu abrir ele e aí eu já volto, olha como vocês podem ver ele é aproximadamente 10 centímetros, olha esse outro daqui, só não quero pôr a mão né, para não prejudicar aqui o trevo ó, está bem aqui assim, é isso mesmo, 10 centímetros, ó, essa ponta gente, como vocês podem ver, ó deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu mostrar em um outro ângulo, é que eu não quero pôr a mão no trevo, né para não prejudicar ele, ó, aonde eu estou aqui, ó, com essa parte aqui, ó, está vendo ali e o 10 ali, ó, 10 centímetros, inclusive aqui, ó, tem até trevo menorzinho, que são tamanhos de trevos comuns olha só que enorme, gente, é muito grande, eu tenho aqui outros trevos, trevo comum mesmo, né, ó olha, é pequenininho, está vendo, super pequenininho, já aquele ali é o trevo gigante gente, será que ele vai dar flor? se caso ele der flor, pode ter certeza que eu vou estar mostrando para vocês nossa, enorme, enorme, olha só, olha aqui minha mão, ó ai, eu não queria pôr a mão, mas dá vontade aqui também tem esses trevos, né, que eu já mostrei para vocês aqui no canal só para medir, ó, ele é aproximadamente 7 centímetros, está vendo? mas nenhum se compara ao tamanho daquele esse aqui, inclusive, ele já está até se fechando aproveitando aqui, a minha mãe plantou no vaso, pé de abóbora e aqui temos couve e almeirão aproveitando que já estou aqui, né, mostrando aqui para vocês olha só, ó, esse aqui nasceu sozinho aqui, nesse vaso aqui da couve com almeirão minha mãe falou que ele se chama dente de leão e ele nasceu sozinho aí ela falou que comeu e falou que é amargo eu não comi não vamos esperar aqui para ver se a abóbora vai se alastrar ó, aqui no vaso dessa orquídea sem bídeo também nasceu aqui um trevo e ele também é grandinho, não é pequeno não acho que deve ser os adubos, né, e fazem com que os trevos fiquem bem grandes que linda tá essa orquídea da minha mãe, sem bídeo, olha só, vou até chegar de mais pertinho para a gente ver a carinha dela bem de perto, olha que linda olha só olha, o vaso é aquele ali, viu gente olha só que enorme, muito linda olha, aqui também tem um outro vaso e a minha mãe disse que é a primeira vez que todos esses vasos da simbídeo tá dando flor olha só aqui, ó cheio de botão olha esse daqui esse outro vaso ali ó, aquele vaso ali também que é desse daqui, ó olha só, tudo aqui é a simbídeos só aquela que já abriu e esses aqui, ó tudo botão que vai abrir em breve esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir e aí, qual será o próximo da sua lista? e aí, qual será o próximo da sua lista? e aí, qual será o próximo da sua lista? e aí, qual será o próximo da sua lista? Obrigado.